Música Essa mulher está matando A estimar o coração Uma estata cantada Lala, o coração E o coração abastado Por que me abandonado A ver a ver Só me estirei, meu amor Tanto amor Que quero todos os que Lala, o coração abastado Por que me abandonado Lala, o coração abastado 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal